Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter esse vício de ser visto. Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato, dá joinha, essas coisas. Eu não fico pedindo muito também, mas pelo menos a inscrição é importante. Se inscreve e ativa o sininho. Fala, pessoal do canal Consignado Inteligente. Muito boa noite para vocês. Estamos aqui ao vivo, 18 horas e 31 minutos. Primeiramente, agradecer ao cara que fez um voodoo da minha pessoa e está espetando as minhas costas desde o começo da semana. Pedi para dar um tempo, espetar meu pé, espeta minha mão, espeta algum outro lugar, porque aqui está ruim. Duas noites mal dormidas já e está ruim para virar. Então, voodoo, dá um tempo aí. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas, brincadeiras à parte, temos uma live muito séria hoje aqui, muito bacana, muito rica de informações, com um cara que faz tempo que eu estava querendo ter esse tete-a-tete. A gente já trocou uma ideia coletiva uma vez. Foi muito bacana, é um cara que tem o meu máximo respeito. Adoro o estilo de vídeo que ele faz. Gosto da linha de comunicação que ele tem com os inscritos do canal dele. Além de tudo, é fã do Paulo Vieira, também gosta de ler Poder da Ação. Ele está aqui nos bastidores, eu estou olhando o estilo dele. Está meio que travado agora aqui, daqui a pouco eu já vou chamar. Já está na legenda, não precisa fazer suspense. A gente vai falar do projeto relacionado ao fim do cartão consignado, que ele já criou uma ideia legislativa. Vamos entender as ideias do Felipe. Vou colocar as minhas ideias também. Quem sabe eu consiga enriquecer para ele. Quem sabe ele consiga me convencer também que eu estou completamente equivocado nas minhas ideias. O bom do Ao Vivo é esse. A gente não conseguiu nem conversar antes. Ele está no backstage, mas a gente não entrou antes. Entramos ao vivasso. E assim que é mais emocionante. Não é não, Filipão? Boa noite. Como é que você está, além de descabelado? Pô, cara, você nem deu tempo. Eu falei assim, cara, eu não acredito que ele já está ao vivo, velho. Eu não vi que você estava ao vivo. Eu vi correndo. Não, mas é assim mesmo, ao vivo. Não, pelo menos você tem cabelo, né? Não, é, cara. Engraçado que os vídeos mais legais meus são os cabelos de piteados. Se você dá uma sorte, essa live aqui vai passar de 100 mil. Você vai ver só. E aí, cara, como é que você está? Tudo bem? Estou bem, cara. Estou aqui na minha humilde residência. Legal. Pelo pegou de surpresa. Quando eu entrei no link, já estava tocando já para a gente entrar. Mas é assim mesmo. Isso que é gostoso, né, cara? É, vai, vamos sentir as butterflies on the belly. Borboletas na barriga, né? Isso que é bom para a gente. Adrenalina do ao vivo. Mas vamos trazer informação bacana para o pessoal aí. Vamos falar do RMC. Quem não está entendendo nada, muita gente assiste as lives, mas às vezes fica boiando. Então, eu vi que o Felipe estava batendo numa tecla que eu também acabei começando a bater sem ver o que ele estava fazendo, apesar de acompanhar bastante o canal do Felipe Brito. Mas quando eu vi, eu falei, pô, a gente está falando da mesma coisa, né? Eu tentando derrubar os prestamistas, eu tentando desincentivar a venda do cartão, apesar de estar tomando bomba de tudo quanto é parceiro comercial meu. Isso é louco. É o que mais paga para a gente. Por que você está fazendo isso? Você virou a casaca. A gente tem as duas vertentes. O Felipe era do mercado também. Ele deve ter sentido na pele isso. Mas quando a gente vem para o YouTube, a gente vem com um propósito diferente do propósito do vendedor. Se for a gente ser vendedor... A gente até tenta... Tiago, não sei você... Deixa eu só ajeitar aqui, Tiago. Vou pegar uma posição melhor aqui para eu te ver melhor. Vamos lá. A gente até tenta... Cara, vamos falar do início. O que eu fiz? A gente tenta até... Vamos lá, que vai pintar uns clientes e tudo mais. Mas quando você começa a conviver com as pessoas, aí é diferente, né? Quando você começa a conviver e saber dos problemas das pessoas, o que eles estão precisando, o que eles estão buscando, na verdade, aí você começa e fala, cara, não, preciso tratar de pessoas. Tudo que vem depois é... Vem através... É uma consequência, né? Agora, depois que a gente começa... Realmente, você falou tudo. Você vem para o YouTube, é diferente. Quem critica, se vier fazer o que a gente faz aqui, vai sentir o que a gente está vivendo. A gente não trabalha por causa própria. Não adianta. A gente vai fazer o que é bom para o aposentado, não é o que é bom para a gente. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 9916-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred, e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.